E da definição de velocidade, Δx e Δt, é dessa forma. Ou, se você preferir, x é igual a x0 mais vt0. Tranquilo? Então, uma equação desse tipo, no caso particular desse tipo, com a definição que a gente fez. Nesse caso aqui. Então, nesse caso a gente já estudou, só que agora eu estou colocando em coordenadas em notação vetorela. Só que, nesse exemplo aqui, só tem uma dimensão. Outro caso que a gente estudou foi o lançamento, o queda livre, o lançamento de objetos em uma dimensão. É conveniente, aqui eu vou manter a notação e vou chamar essa direção de... Então, isso aqui, eu já descrevi situações desse tipo. O meu vetor, ele é um vetor do tipo r de t, só tem componente y, a componente xd é zero. Não tem interlocamento nessa direção. O vetor está nessa direção. Então, é um y de t na direção j. E esse y de t é quem? É uma função do tipo y0 mais v0 e mais um y e a t2. Porque eu sei que esse movimento é acelerado. É razoável isso? Se a aceleração for constante. Está certo? Por que eu estou dizendo isso? Porque, então, fecho, abro um parênteses e vamos voltar para a aula passada. Fixar uma ideia que a gente discutiu na aula passada. Se eu disser que y é igual a y0 mais v0 e mais 1.5 de a t2, qual é a velocidade associada a esse deslocamento? O que é que eu aprendi? Que velocidade é... Como é o que é a velocidade? Como é que eu defini a velocidade? O... Eu posso definir aqui como sendo o Δx sobre Δt. Posso definir a velocidade média. Mas essa velocidade média vai depender das posições que... No intervalo de tempo que eu estou considerando. Olha, veja só. Essa função aqui é uma função parabólica. Isso aqui é y em função do tempo. Veja só. A gente até agora está falando... A gente está no espaço real. Espaço físico. x, y. Eu agora voltei para a aula passada. Isso aqui é uma função y que depende do tempo. y em função do tempo. Essa função é uma função de segundo grau que a representação dela, em geral, é desse tipo. O y0 é quando t igual a zero sobre o y0. Esse termo aqui me dá o deslocamento linear. A parábola se deslocou e esse cara aqui, né? vai me dar a forma quadrática da função que, dependendo do sinal de A, ela pode ser assim. Para cima, abertura para cima ou para lá. No caso, sim. Então, eu estou só lembrando essa função aqui. Está ok? Está ok? Está ok? Está ok? Aí, sim, o caso. O... Exatamente, dividido por ter um intervalo de tempo. Mas tem outro conceito aqui, que é o de velocidade instantânea. Quem é a velocidade instantânea desse cara aqui? Imagina definir velocidade instantânea. Derivada do espaço. Isso. Então, nesse ângulo da velocidade instantânea vY vai ser dy dy. Quem é essa velocidade? A derivada de uma constante é zero, não está variando A derivada, se ela é linear, lembra da formulazinha A derivada de funções do tipo T a potência N N menos 1 Isso aqui vai dar V0 T a potência N menos 1 N menos 1 dá zero Qualquer número elevado a zero é 1 E vem para frente 1 Então dá V0, concorda? Mais 2 sobre 2 AT2 Dá aqui Tranquilo? Esse 2 é sobre esse máximo Lembra que a gente colocou de propósito um meio Quando eu derivasse, dá isso aqui Então eu tenho minha velocidade E minha aceleração, o que é? A aceleração É a derivada da velocidade Ou a derivada segunda da função Então vamos fazer isso DV, DT Quem é essa derivada aqui? Derivada de uma constante é? Zero Derivada de AT é? A A Sobrou A A Eu fiz na aula passada Integral Pode fazer integral Quem não lembra Assista a aula Tá no meu computador Me dá aula Quem precisar de guerra Veja de novo E aí A